É, agora deu só fazer as minhas... Ops, faz aí. A prisão de um farm. Dei, eu tenho que jogar pelo peito. O cara satisfeito. Melhor que eu peguei aqui. A chave, como é que pega a chave mesmo? Como é que pega a chave? Pra abrir os baús aqui do Shur. Do Shur? É. Não, do Shur, tu tem que jogar e lá ele vai te dando uns negocinho. Tem que jogar o... pera aí. Tem que jogar um negocinho dele aí. Não lembro o nome do negocinho. É uma partida que tem que matar os bichos. Tem que fazer um negocinho que ele manda ali. Ele te dá umas moedinhas e ele te troca. Ah, eu troquei tudo aí. Tem muita coisa pra fazer nesse jogo aí. Irrepetitivo. Nossa. A nova temporada tá super repetitiva. É, não. Pra mim até tá legal porque eu não conheço nada do que tá acontecendo. Primeira vez. Mas eu acho que a hora que acabar vai voltar pro mesmo... Como é que eu faço pra eu olhar o inventário pelo... Pelo? Pelo PC? Qual o botão? F1. É o F1. F1. Tem o U. F1. Eu gosto de jogar o jogo, mas é que acaba sendo muito repetitivo né Meu deus, eu sou um problema Se eu consegui né, se eu expansei, depois eu acho que já vou tirar de novo Dessas caixas que tem aqui no chutebol, que tá aqui na bolsa Ué? Dessas caixas que tem aqui no... Tudo aqui na esquema de... Abre o próprio tudo, eu abro essa chave aqui Mod de arma que mora aqui Terreno 516 Tem de armadura, tem de coisa aqui Pô, sinceramente, lá bem pertinho Armadura, esse jogo com armadura, as coisas meio tudo igual Pra ainda modificar Pessoal fica tudo doido, eu não vejo muita diferença na verdade E esse mod, será que é... Eu vou abrir esse mod pra ver Só que eu acho que esse mod deve ser skin né Não é mod É, o mod é a... É o mod das armas É o mod... Ah, mas é besteira Mod de confete Mod de chute confete É, né Libero uma... É, eu desisto que eu posso cada golpe Não tem mais aquele esquema do churro que deram umas armas pra pegar, né? É, todas as staffs fazem. Pois é, mas aqui ele não tá dormindo nada. Ele fica em outro lugar também. É, ele fica em vários lugares diferentes. Vai sair o hit do... É. Vou estar. Ah, dia 29 entra o... Comandos 3 Remastered. Parece que vai ter cross... Vai ter coop? Comandos? É. No 3 eu não lembro, eu joguei só o... Primeiro eu cortei até porque ele não choque. É, eu joguei o 3, zerei o 3 na verdade no PC. É, ele tem um multijogador online. É, ele tem um multijogador online. Não. Seúna tropas de modo 1 jogador. Mate, 4 furia bandeira de 2 a 8 jogadores. caralho, aqui em cima, como eu vou subir? a tendência do jogo agora é só simples ok não é? não é? Essa ideia deles do Destiny aí, que a maioria vai desinstalar do que o O que fica quando tu não tem os pacotes é muito demais, que nem ser horrível Ah, tu quer fazer um assalto, aí as vezes tu quer fazer porque tu tem os pacotes Ah, eles deveriam deixar liberar, né, pra quem... É, os pacotes, mas... Deveriam liberar, né, os pacotes Agora tu não poder... Aquele... da luz... As coisas mais antigas Eu ia vendendo pacote, depois vai liberando Eles deveriam liberar, na verdade Ficou por um bom tempo, no Xbox tava... Sei lá, acho que eu já tava jogando direto, dois anos Tava todos os pacotes, tu jogando de graça, não era nem Game Pass, era só ter o... Live Gold e tu já tinha acesso a todos os pacotes Ah, eu não sei qual é o esquema que eu tenho comprado Ah, eu acho que eles ficam com medo de não vender Mas eles não... É que o Dash tá meio enjoando, só Eles não vão vender mais pacotes... Esses além da luz, ninguém vai ter... Eu sei que eles vendem um... Da bruxa... Os outros que vai ter agora, dá Se tu vender um pacote sozinho, ninguém vai ter... É, tem que botar o preço lá em baixo pra vender É... 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 O resto cada um Eles deveriam se preocupar mais e a galera preocupar... Querer jogar e comprar o passe Agora quem vai querer comprar um passe Pode ser o passe Pô, comecei a jogar o... Acho que tu já tinha... Eu já tinha chamado... Neon... Um... Um roguelike Qual? Neon... Abyss Pô, é... É muito massa Achei... Melhor que o Scoop Mas como... Esse Neon Abyss é... É... É com arma... Aí eu já me adaptei melhor Ah, acho que eu já vi qual que é um desse jogo Massimo Ele é divertido sim Parece que pelo menos não joguei nenhum Pô, é novo... Fiquei horas, horas, horas... Que horas... Não... O jogo... Não é fácil... Mas o fato de... Conseguir melhorar a arma já durante o jogo... Melhora bastante Aqui... É muito preciso ganhar... Por mais prazer... Eu acho que também... Caraca, 200 reais Ó, DLC nova do... ...dash Não sei se vou acabar congando... Acho que não Tá louco, vamos ver o que? Flashbang, grenade... Essa da Rainha é... Eu acho que é um... Além da Luz? Não, da Bruxa Rainha A Bruxa Rainha é uns 4 horinhas Pra quem tá começando assim... Se não tiver o... Deve ser a mesma coisa Se não tiver o bagulho, né? Como é que chama? Deixa um bagulho Se não tiver o poder... Ah tá, se começar do zero... É daí... Vai ter que fazer todo aquele início... Se não tiver o poder o suficiente... Se não tiver o poder o suficiente... Vai tá fudindo... Não, o cara que pega o dash... Ah, vou jogar dash também... Demora pra cacete... Mas... Pra quem já tem o dash... Pra pegar uma DLC dessa... Rápido Ah, se for começar do zero... Tem bastante coisa pra fazer... É, eu tava fazendo essa campanha da Twitch... No... No modo fácil... Eu vi que dava coisas melhores... Recomendava jogar esse quadro... Meu Deus, que lag... Meu Deus, que lag... Eu tô ali... 200 mega... Ai... É foda, né? Daí... É foda... Eu tô ali... 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 Tem uma galera jogando Quake Champion Qual? Quake Champion Que a Microsoft liberou Nem sei É o Quake? Ah Quake Eu entendi outra coisa Eu entendi outra coisa nada a ver Eu entendi Wake Champion Que Wake é esse? Que Wake é esse? Não sei Eu acho que na época Do Quake eu tava jogando Unreal É, eu joguei o Unreal, joguei o Quake Meus doido Pô, tá todo mundo falando desse filme aqui Do... Nope o nome Ah, eu vi já, legalzinho Bem doido na verdade É bem doido, se tu não gosta de um filme muito doido É de extraterrestre, eu acho É, mas ele é uma coisa mais abstrada do que isso aí É do Jordan Peele O Jordan Peele sempre faz um filme muito doido O Jordan Peele é aquele do Corra Do Corra Nossa É sempre um filme diferente Esse aí não é também Não é muito diferente desse também O Corra O Corra eu não vi porque tinha um... Era muito terror Não Não tem terror isso não Não? O Corra não é do negãozinho lá que entra na casa do... É, mas é... não tem tanto terror não Qual o plataforma que tá passando? O Corra? Não, esse noop É só... Noop eu não sei Acho que tá no cinema ainda Nem sei Ah, tá no cinema É o... É o... É o... É o... É o... É o... Ah, esse filme aí é meio difícil Ah, esse filme aí é meio difícil Porque ele esperava mais desse... Diretor aí Ah, é difícil Esse meio é difícil tu... Porque... Esse filme tem gente que vai gostar, a gente não vai gostar Não tem muito... Sabe? A nota é boa, pô 7x2 pra mim já é um filme bom É, é bom o filme, só que é... É raro o filme acima de dois É um 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 filme acima de dois Ah, ele sempre é os mesmos O Corra também é um cara parecido Mas não é um cara não Não é um... Agora eu vou me esconder, não quero ser um caçador o cara para se esconder aqui é fácil na verdade tem que achar um prédio alto e esse cara aqui velho esse cara aqui eu assisti o a série do a lei da imaginação foi ele que apresentava vou aqui no trai não sabia que esse cara era direito é o filme é tudo desse estilo aí é um filme muito fácil de entender Ah, ele é o, esse cara é o, é o cara daquele meme do, que até é um gif que é um cara surpreendente. Aham, é esse mesmo. Ele mesmo. Puta, virei um prédio. Puta que pariu gente, daí me fode né. Virei a porra de um prédio. Ah, é tipo aquele... Caça-objeto. O CES também tem né. É, é o props não. Virei a porra de um pronto de ônibus, caralho. Bota aí no... Olha! É, mas não dá pra se esconder muito aqui. Porque eles tem um... Ah, o cara vai saber que é tudo. Eles tem um poder na verdade né, que tu consegue ver. Eles conseguem ver onde eu tô. É só pra fazer de conta né. Tenta fugir só, mas é só pra isso. Ou eu vou pra cima de uma casa daqui a pouco também. Bota um ponto de ônibus aí. Bota um ponto de ônibus aí. Bota um ponto de ônibus aqui ó. Mas tem que ser assim né. Bota um ponto de ônibus aqui... Bota um ponto de ônibus aqui. Pô bom. Pô bom. O que aconteceu aí? S proposed. E? Tem que ser mais dificil É, por enquanto eu estou sobrevivendo Vamos me matar ainda? Diz que eu sou a porra de um ponto de ônibus gigantesco Já me viram aqui, onde está? Onde está o cara? O cara está aqui em baixo Ele não veio aqui em cima, vem Ele está vindo, ele está vindo Ele está vindo O Destiny daria uma boa série de ficção científica Caralho, travou Nossa, travou de novo o jogo Puta que pariu, gente Esse jogo está foda, hoje está todo foda Está uma travação, gente Eles estão tentando pensar em fazer para nós Esse negócio do ping que tu falou, será que tem a ver com a internet? Ou já... Provavelmente esse modo de jogo não tem ninguém jogando no Brasil Está te mandando para fora, né? Pode ser, mas não sei Mas está ruim, nossa, hoje está... Hoje está sinistro o negócio, meu Deus do céu Está difícil Mas não é só nesse jogo não É outro jogo também É outro jogo também Estava indo bem Mas consigo reconectar Eu tenho instalado aqui o Cooking Simulator que eu instalei para ver Aquele Rumbleverse até agora eu não consegui jogar nenhuma vez Estou perdido? Alô? 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 Olha lá! Alô? Ah, o alt, pera aí. Nossa, perdi todos os meus pontos. Ai, a Dora que tá mexendo aqui, Dora. Pode mexer aí, Dora. Tá apertando espaço. Nossa, perdi todos os meus pontos, gente. Alô? Caralho, eu tentei pular lá em cima, voei mais alto do que eu pensei. Alô, alô? Alô? Putz, só porra de uma árvore, gente. Alô? Alô? Pô, eu tava lá em cima agora E o Thiago, sumiu o bagulho Pô, não, acho que foi ele que não silenciou Não foi o silenciei não Alô? O cachorro começou a gritaria Ficou doido o cachorro? Começa a latir os outros cachorros e o meu late e começa a uivar Todo mundo latindo ao mesmo tempo Aí eu acho que no final todo tomate A parte ali do... Do assalto, acho que mudou alguma coisa É alguma coisa Não botaram nenhum modo novo? Não, tem um mapa novo no Crizol só De novo só no Crizol Caralho, morri num... Tem um... Tem um assalto novo, mas acho que não é tão novo já Não tem um tempinho É, a última vez que eu... Eu joguei eu tava gostando de fazer sabotagem Ah não, não tem mais sabotagem Acabou? Acho que acabou já Eu nem... Eu nem faço muito esses negócios Interpetitivo, canso de ficar fazendo Uhum Uhum Saber a verdade Muito repetitivo Eu fico cansado de fazer Toda hora a mesma coisa Eu faço a história Eu faço a história Pra ver a história Tô meio enjoando já do jogo assim É, eles foram um... Acho que tá na hora de lançar um jogo novo Não ficava... Não ficava... Tem uma temporada de DLC Acho que eles deviam pegar tudo Esse... Fazer esse reset Fazer... Por coisa Fazer o reset Sabe? Tinha que pegar esse reset aí Tu fazia com um personagem Fazia tudo uma vez só Entendeu? Uhum Não tem que fazer Três reset com três personagens diferentes Botava e tá Tu quer fazer com os três Equivalente aos três Fazia seis assaltos Seis crisol Né? Botava mais coisa Daí deu Contava pra todo mundo Era mais... Mais jogo, eu acho Ou então fazendo um esquema tipo Tem lá o teu... Se fosse o teu... Uma equipe E o reset Seria relacionado à equipe Os teus três tipos de personagens Passador Do ouro O tanho Quando tu upava alguma coisa Já ia pra geral O poder era da... Da equipe Não dá conta né? Não é o poder do personagem Não... Sei lá... Sei lá... Se não me deixa muita vontade De ficar jogando assim Eu jogo porque eu gosto De jogo até Me divirto ali É que nem eu te falei Eu tô jogando porque é uma história nova Porque se fosse pra eu ficar... Fazendo assalto O arte mãe Apesar de eu gostar Mas eu ia fazer uns dois, três assaltos Eu já não ia querer mais Achei legal o esquema da arma Seguindo... Pena a arma Sim... Sim... Sim...